A CIDADE NO BRASIL Em cadeias Estava tentando sair, se libertar Disse, alguém me contou Disse, essas são pessoas horríveis Não tem nada a ver com eles E vi esse jovem saindo das cadeias Por isso deixei Pensei, verei o que ele faz Ele era boa pessoa, eu vi E outros tentando sair Agora, isso é só um sonho E fui nessa direção Um irmão Roy Borders Um amigo meu, mora na Califórnia Parecia que havia algo errado Os seus olhos estavam mais fechados Os seus olhos estavam mais fechados Talvez câncer ou algo sobre os olhos E alguém estava tentando me afastar dele E eu gritei, irmão Borders Em nome do Senhor Jesus, solte-se disso E ele mal podia falar Dizendo, irmão Branham Terá de você tomar algo mais do que isto? Eu não consigo alcançar, irmão Branham Ele não consigo alcançar Ele disse, irmão Borders Eu o amo E alguém se afastou E eu olhei E era a senhora que de pé Quando era um menininho Quando costumava transportar mantimentos Do armazém para as pessoas E o nome dela era a senhora Fenton Ela ainda mora em Jeffersonville Com uma amiga pessoal da esposa E ela disse, irmão Branham Liberte-nos disso Esta é a casa do inferno E o irmão tem sido mal entendido E disse, irmão, entendeu mal Essas pessoas também São ótimas pessoas, mas Eu olhei lá E como um porão enorme Grandes paredes embaixo Uma grande caverna E grandes barras de ferro Ou de 20, 25 centímetros de espessura Pessoas fora do juízo Braços e pernas torcidas Batendo a cabeça assim E ela estava chorando Dizendo Liberte as pessoas, irmão Branham Ajude-nos Estamos com dificuldades Ela própria Eu a conheço Creio que é a Igreja de Cristo Ela vai A Igreja de Cristo Chamada Igreja dos Irmãos Eu olhei em volta Disse Queria poder Continuei olhando em volta Meu corpo pequeno Aquelas barras Aquelas quatro pessoas Aquelas quatro pessoas E não se podia chegar Aquelas barras assim Estavam Perto umas das outras E olhei Estavam batendo a cabeça Como se estivessem Fora do juízo E vi algumas luzes Brilhando ali Olhei para cima E ali estava o Senhor Jesus Com umas luzes De arco-íris Ao redor deles Estavam olhando direto para mim E disse Liberte essas pessoas E ele foi E você foi E pensei Bem, como poderia libertá-las Não tenho força suficiente nos braços Para quebrar as barras Então eu disse Então disse Casa do Inferno Ceda ao nome de Jesus Cristo Todo o ranger está a lar Pedras rolando Pedras rolando E barras caindo As pessoas correndo Gritando Libertos Gritando mais alto que podiam Estavam libertos E eu estava gritando E eu estava gritando Irmão Roy Borders Onde está? Onde está? Deus está libertando O seu povo Onde está? Irmão Borders E tenho Querido saber A respeito disso Assim eu soube disso Todos esses anos Veja isso mesmo Que chegaria o tempo Quando qualquer milagre Deus envia um verdadeiro milagre Sempre uma mudança Em todos os sistemas Se Deus envia algo à igreja E o velho sistema não é mudado Ele o enviou em vão Quando uma mensagem sai Sinais produzem Há uma mensagem que segue Há uma mensagem que segue Quando Jesus saiu curando os enfermos Então veio a sua mensagem Eu e o Pai somos um Eu sou Ele Veja eles não creram nisso Eles creram em seus milagres Disse isso Você não podeis crer em mim Crer em seus milagres Porque eles testificam de mim Quem eu sou Oh meu Glória Oh que coisa glória Quem foi primeiro? Môzes Quem foi primeiro? Môzes Então eles o personificaram Mas as grandes verdades Ainda permaneceram da mesma maneira Entre certo e o errado E eles não podem aceitar a mensagem Eles não podem aceitar a mensagem Que é inadulterada da palavra de Deus Oh meu Oh que coisa As mesmas obras Que foram prometidas em seu dia Vindicaram que ele Era aquele Messia Não creem nisso? Não creem nisso? Vem agora irmão Se as obras de Lucas Capítulo 17 Versículo 30 A promessa de Jesus Cristo Pouco antes da sua vinda Que o mundo retornaria a Sodoma E os mensageiros sairiam E as coisas feitas Seriam exatamente Se isso não está acontecendo Então não acredite em mim Que eu lhes disse a verdade Mas se está acontecendo Então creia que é ele Então creia que é ele Naquele dia o Filho do Homem Se manifestará Amém O Filho do Homem Se manifestará Num corpo de carne Vocês povo A igreja Exatamente como foi Antes dos dias A Sodoma Um grupo chamado A sair de todos eles Para fora Crendo na promessa de Deus Glória Então as obras Que o Espírito Santo Está fazendo hoje Por estas visões Nunca falhando Promessas Nunca falhando Todos os sinais apostólicos Prometidos na Bíblia De Malaquias 4 E Apocalipse 10 Tudo está sendo Cumprido E provado Pelo científico De todas Outras maneiras E se eu não lhes disse A verdade Estas coisas Não aconteceriam Mas se eu lhes disse A verdade Testificam Que eu lhes disse A verdade Ele ainda é o mesmo Ontem Hoje Eternamente E a manifestação Do seu Espírito Está arrebatando Uma noiva Deixe que essa fé Revelação Caia em seu coração Que esta É a hora Agora Vamos orar Querido Deus O qual se manifestou Em carne Na pessoa De Jesus Cristo E ressuscitou Dentre os mortos Só o terceiro dia Conforme as escrituras Subiu ao alto E enviou os discípulos Para discipular Todo o mundo E disse Estes sinais Seguirão Aos que Crerem Deus A igreja Pentecostal Deste dia A restauração Dos dons Senhor Que estes homens Talvez Alguns Presentes Aqui Ouvindo a fita Em torno Do mundo Que entendam Que este É o chamado Da noiva Não Uma mensagem Pentecostal A mensagem Pentecostal Foi para restaurar Os dons Na igreja Mas este é o chamado Da noiva Outra mensagem Que havia de vir Pouco antes Que fosse Para Sodoma Ser queimada Permite que entendam Querido Deus A fé Creio nisto Porque foi revelado Pelo teu Espírito Através A palavra De Deus E vindicado E manifestado Ao mundo Inteiro Com certeza Senhor Na minoria Sempre Teus grupos São assim Mas dissestes Não temas Pequeno rebanho Porque o vosso pai Agradou Dar-vos o reino In Jesus Christ's name Amen Amor Fil woman Hoje Nosso Também Para mim Sinner